Depressão 1 Amar sem ser amada Querer sem ser querida É esta a história da minha vida Estou cansada Cansada de lutar, de amar, de viver De viver O que é isso? Já há muito que não sei De facto nunca o soube Dizem que o amor é bom Faz bem à alma São todos loucos Pobres coitados O amor não é para nós, Mário Tinhas razão, meu amigo O único amor verdadeiro É o que temos por nós Mas se nem esse eu o tenho Pois bem, Mário É o fim Já ninguém gosta de mim O que é isso? 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 Obrigado.